Oi gente, tudo bom? Tudo mais ou menos, né? Que a gente continua aqui presos na quarentena, mas se Deus quiser isso vai passar logo, né gente? Tomara, né? Que passe logo, né? Mas eu sei que a situação não tá fácil pra ninguém. Hoje eu não vou falar de série, hoje eu vou falar de documentário, tá? Eu adoro documentário, primeiro porque ele não te prende tanto quanto uma série, a gente prende uma série curta, tem seis, sete episódios, né? Um documentário 60, por uma hora e meia, duas horas depois, você levantou, já soube bastante coisa sobre aquele determinado assunto. Eu vou falar sobre documentários de personalidades, tá? Esses quatro, quatro, talvez eu fale de cinco. São sobre pessoas que eu sempre admirei muito, que eu sou super ultra fã, vale a pena assistir. O primeiro que eu vou começar a falar, por acaso, eu disse que eu não ia falar de série, mas é um documentário série, porque a história dessa pessoa é tão longa, é tão rica, é tão cheia de detalhes, que eles transformaram isso numa série. Então eu vou falar sobre a vida do Michael Jordan, vocês já viram? Chama Arremesso Final, tá no Netflix, e olha, gente, é sensacional de tirar o fôlego, mostra toda a vida do Michael Jordan, desde a família dele, como as coisas funcionavam, a relação dele com o irmão, por que ele acabou se envolvendo com o basquete. Ele não era o mais alto, ninguém acreditava que ele fosse, né, ser tão bem sucedido, porque diziam, ah, pra jogar na NBA o cara tem que ter tanto de altura e ele tinha, tipo, alguns centímetros a menos. Ele era um cara que acreditava no esforço acima de qualquer coisa. É uma coisa muito interessante. Todos os técnicos, ou os colegas, os contemporâneos que, por acaso, conheceram e trabalharam, estiveram com o Michael Jordan ao longo da carreira dele, falam que o cara chegava, ele treinava cinco vezes mais do que todo mundo, que ele não era tão bom. Ele mesmo diz, eu não era bom, mas eu vou ficar maravilhoso, eu vou ficar o melhor de todos. E ele ralou, 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 ralou e conseguiu. O cara é uma lenda, lenda do basquete. Ele é um atleta do porte, assim, como expressão, né, dentro do mundo dos atletas, de um Mohamed Ali, ele é uma lenda viva, né. E, além de tudo, é um cara bacana, sabe, é um cara que diz coisas legais, ele tem muito humor, conta toda a trajetória, né, do Chicago Bulls, principalmente, assim, né, final dos anos 80, década de 90, que foi a época de ouro do Chicago Bulls. Super vale a pena ver. Vale a pena ver por muitas razões. Além de tudo, você vê o nível técnico, a tecnologia aplicada no desempenho, no aprimoramento do desempenho físico desses atletas. Os atletas, ao contrário do que todo mundo pensa, ah, são super saudáveis, sim, eles são, mas eles trabalham no limite da exaustão. Tanto que você vê vários atletas, depois que abandonam a vida do atletismo, com problemas articulares, eu conheço, porque, claro, o cara, bailarinos, então, que é um caso clássico, eu conheço bem bailarinos, né, as pessoas saem completamente machucadas. E, no caso de um atleta de ponta, como o jogador de basquete da NBA, não podia ser diferente. Olha, eles trabalham, isso eu tô falando de coisas dos anos 90, que já são modernas, ainda hoje, né, com tecnologia de ponta. Vale super a pena e o cara é um fofo. A história dele é muito legal, é uma história de superação. Ele tinha muito autoconsciência de quem ele era, do que ele representava, do que ele podia fazer e, principalmente, do que ele poderia fazer com o poder que ele tinha na mão dele. Porque, às vezes, as pessoas se tornam famosas ou se tornam poderosas ou porque são empresários bem-sucedidos ou porque são políticos bem-sucedidos e acabam, né, ficando com o poder. E o poder, o que elas fazem com esse poder? Muita gente não faz nada ou se faz, faz um monte de coisa ruim. Ele não. Ele pegou isso tudo que ele tinha e transformou em algo bom. Muito legal. Assim, super, 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 vale a pena assistir. E eu sou fã de basquete, eu não sei se vocês são. Eu sou super fã de basquete. Outro documentário que também está aqui na Netflix é A Vida do Miles Davis. Além do Miles Davis ser um cara lindo, gente, que preto lindo, que homem sensacional, né, que ele chegava, parece que tchá, parou pra todo mundo, só tinha o Miles Davis ali. Um cara com poder de reinvenção sensacional. Ele transformou, ele fez um flip, assim, com a carreira dele, com o estilo musical que ele tocava, quatro vezes ou cinco vezes ao longo da vida dele. Era um gênio, assim. Nunca foi um bom pai, nunca foi um bom marido, mas era um homem apaixonado por mulheres. Ele se inspirava por elas. As mulheres tinham uma influência muito grande na maneira como ele se expressava artisticamente. E quem assiste o documentário vai ver isso. O que é muito interessante de se observar. Toda a relação dele com drogas, o fato de crescer, se tornar um ícone, um dos artistas mais expressivos de todos os tempos, em uma época onde tinha tanto preconceito, tanto racismo, ele conta histórias sensacionais. Ele nasceu negro de uma família rica. O Miles Davis era uma exceção, né? O pai tinha dinheiro, ele estudou nas melhores escolas. E ele fala como ele sempre odiou essa coisa toda do racismo, essa coisa toda de como ele era tratado pelo fato simplesmente de ter a cor da pele dele negra, né? Eu sou preto, eu sou tratado como um preto num país onde ser preto é um grande problema. Só que ele era um gênio. E ele superou todas essas questões, tudo isso, através da arte dele. Porque a arte, gente, não tem raça, não tem religião. A arte é uma coisa transcendental. E o Miles Davis, pra mim, poucas coisas eu acho que aconteceram dentro da área artística, principalmente da música, que fossem tão lindas. Aquela fase dele, que eu honestamente não gosto tanto, porque também não sou tão entendedora assim de jazz. Mas é impressionante. O cara tinha, sabe, 60, ele subia no palco, ele mudava tudo. Ele, ó, outro documentário super lindo, super interessante, super bom de assistir, sabe? A gente parar pra pensar sobre todas essas questões do racismo e o quanto, assim, pra ele deve ter sido mais difícil, né? Deve não, seguramente foi. E ainda hoje é, né, gente? O racismo ainda existe até hoje. Outro documentário interessantíssimo também, sobre um negro, que vocês têm que assistir, que é super legal. Outro, gente, é outro gênio, assim, que é o Quincy Jones, né? Vocês sabem quem é Quincy Jones? Quincy Jones, gente, assim, cara, vou te explicar. Ele é músico, né? Ele começou músico e tal, e aí ele entendeu toda essa importância da música e da harmonização, né, quando você vai combinar os instrumentos. O cara foi estudar lá na Europa, ele já era relativamente conhecido, pra se tornar um maestro. E ele voltou e ele virou o maestro da banda do Frank Sinatra. Fizeram coisas lindíssimas juntos, assim, tinha uma relação muito bonita entre eles, sabe? Assim, Frank Sinatra na hora entendeu que aquele cara era um puta artista, super sensível, sabia combinar a harmonização e fazer, sabe? Ele era um gênio, realmente, e realmente juntos eles ficaram muito amigos, cresceram ainda mais juntos, e o Quincy Jones ficou, se ele era conhecido, famosíssimo, depois da experiência e da relação dele com o Frank Sinatra. E ele nunca foi um cara que se satisfez com o sucesso que ele tinha no momento em que ele estava vivendo. Ele sempre quis ir além, ele sempre quis fazer mais. Ele nunca se acomodou, nunca se acomodou, nunca. Ele foi envelhecendo e sempre mudando o estilo, trabalhando, conhecendo novos artistas, se envolvendo com pessoas jovens. Pra você ter ideia, quem apresenta o documentário do Quincy Jones é o Dr. Dree, que é um dos maiores rappers do mundo. Dr. Dree, gente, além de rapper, é um super empreendedor, que também tem outro documentário sensacional, mas eu não vou falar sobre ele. Vamos seguir aqui falando do Quincy Jones, né? O Quincy Jones, depois, ele foi trabalhar com o Michael Jackson, depois que o Michael Jackson abandonou lá, se separou dos Jackson 5. E o primeiro álbum que o Michael Jackson fez já foi com o Quincy Jones, que foi aquele The Wall. Vocês conhecem esse álbum? Michael Jackson ainda novinho, com cabelo black power, com uma parede toda de tijolinho atrás, super cool, de terninho, esse smoking preto. Gente, esse álbum você põe, começa a dançar, segue dançando, morre dançando e o álbum não acabou. De tão incrível, sensacional, uma faixa melhor do que a outra. É demais, assim. Um hit atrás do outro. E ele conta a história de que o Michael Jackson chegava pra gravar e o Michael Jackson tão tímido, tão tímido, que ele se sentava atrás do sofá no estúdio de gravação, ficava lá isolado, cantando sozinho, que ele não queria nem olhar e nem ver as pessoas. E o Quincy entendeu o Michael Jackson, eu acho, de uma maneira muito especial. Ele virou quase uma figura paterna na vida do Michael Jackson. E eles fizeram alguns álbuns juntos, inclusive Thriller, que foi o videoclipe mais caro do mundo, de produção de cinema, de filme, de longa-metragem. Foi lançado, assim, como é lançado um filme de Hollywood, né? Foram 16 minutos mais assistidos da história, talvez que não tenha nenhum videoclipe que teve a audiência que teve esse do Thriller. Vocês se lembram? Aquele que todo mundo no final vira monstro, vira zumbi, sabe? Que ele dança com aquela jaqueta vermelha, que você fala, ah, meu Deus, Michael Jackson, Michael Jackson, né? E esse é o álbum mais vendido até hoje no mundo. E não satisfeito, gente, Quincy Jones trabalhou com um monte de rappers. Depois, quando começou essa disputa dos rappers lá nos Estados Unidos, da costa oeste, da costa leste, os rappers de Nova York e os rappers de Los Angeles e Tupac, aí vai. Ele também estava no meio disso tudo, ele também trabalhou com todas essas pessoas. E junto com isso, você vê as questões afetivas, as questões emocionais desse grande, grande, grande artista. Ele teve várias mulheres, ele sempre quis, sabe, construir uma família. Ele tem um mundaréu de filho. E ele saía de uma relação, entrava em outra e ele adoraria ter tido a oportunidade de realmente ter uma mulher e ficar com ela até o final. Ele teve uma mulher e ficou com ela muitos anos, acho que foi o grande amor da vida dele. Mas eles não conseguiram, não sobreviveram. Porque todos esses homens, gente, eles são casados com a arte deles, né? Eles só pensam no trabalho, eles só pensam na arte, no que eles estão fazendo. E o próximo projeto, então, são pessoas muito empreendedoras. São aquelas pessoas que ficam 24 horas por dia, 7 dias por semana, pensando no que elas vão fazer, criando, trabalhando. Ele viajava muito, ele fazia turnês. Então, assim, ele negligenciou bastante a família. Mas ele era um cara muito legal, muito interessante. Sabe absolutamente tudo de música. Não deixem de assistir também, assim. É muito legal, é muito legal essa história do negro americano. Porque no Brasil nós não temos isso retratado, né, gente? Nós temos histórias sensacionais e nós, no Brasil, não temos a tradição de contar a nossa própria história. Nós temos heróis negros aqui, incríveis. A gente devia fazer filmes, escrever mais minisséries, contar mais, né? É valorizar mais a nossa cultura, a nossa história, o nosso passado. Isso os americanos fazem. Fazem muito bem até e transformam tudo em showbiz, né? A vida desses caras é interessante, é relevante. É importante você ver como eles lutaram, como eles administraram, como eles perseveraram e superaram todas as dificuldades através da arte. A arte foi a maior arma que esses caras encontraram para lutar contra o preconceito, contra as adversidades, contra tudo. E eles venceram. E são super vencedores. Além de serem gênios, assim, a gente vai entrar século, vai sair de século, a gente vai falar do Miles Davis, a gente vai falar do Quincy Jones, a gente vai falar do Michael Jordan. Porque, assim, como esses caras, ainda não houve outros iguais. Talvez tenham pessoas tão boas, tão bacanas. Acho que no caso do Michael Jordan, né, não tem. Ele realmente é sensacional, gente. Como mais eu me lembro do documentário, da história dele, mais fã. Eu já era fã, né, mas fã fico eu. Agora eu vou falar do último documentário. Vou até abrir aqui, porque com essa loucura toda da vida, né, a gente acaba, eu pelo menos, né, acabo me atrapalhando. Chama One of Us. É um documentário super interessante que se passa em Nova York, conta a história de três pessoas judias, daquela comunidade super fechada, que são os racídicos, né? Assídicos, racídicos, né? Eles são os extremos ortodoxos judaicos, né? Eles nascem, eles crescem, eles vivem dentro daquela comunidade, eles têm as próprias escolas, eles têm as próprias universidades, eles são julgados por eles mesmos, eles vivem ali entre eles, né? E eles não, por exemplo, eles não têm a informação que a gente tem nem sobre história, nem sobre sociologia, nem sobre geografia, nem sobre nada. Eles ficam ali estudando só, sabe, a Bíblia e é muito interessante você ver como aquilo pode sobreviver ainda hoje. Eu não estou discutindo aqui religião, porque todos temos direito à nossa religião, mas assim, é uma coisa tão fechada, tão fechada que essa história desses três, né, os protagonistas desse documentário, eles querem sair, eles querem abraçar outro modo de vida, eles querem se inserir na sociedade ocidental, como a gente conhece, e eles não conseguem, eles são perseguidos, a própria comunidade não deixa que eles saiam de lá. É uma relação muito louca, muito estranha, mas vale a pena, vale a pena. Tem, inclusive, uma outra minissérie que eu já falei, vou falar de novo. Nada Ortodoxa. A menina protagonista é uma super atriz, é uma série pequena, são quatro episódios, e é baseada também em um fato real. A menina cresce sem a mãe, só com o pai e com a avó, e aí um dia ela se casa e ela realiza, né, o que vai ser a vida dela a partir daquele momento dentro daquela comunidade. O próprio marido dela é um cara legal, ele só não faz melhor ou não faz diferente, porque ele de fato não consegue, ele não tem recursos para ser diferente, para ser melhor para a mulher dele, porque ele gosta dela. E ela acaba indo embora, foge, vai parar na Alemanha. Mas vale a pena vocês assistirem também essa minissérie, porque explica bem essa situação de como vivem os racídicos, né? E para a gente refletir, né, sobre a vida e sobre a dificuldade das pessoas dentro dos universos diferentes que elas habitam, né? Vamos humanizar tudo, vamos relativizar tudo, vamos deixar todo mundo viver como quer viver, vamos observar o que todo mundo faz, e a gente aqui interiormente pode pensar, tomar nossas conclusões, até para a gente crescer e ser sempre melhor como pessoa, como ser humano, né? A gente vai relativizando e a gente vai tentando aprender as coisas. Então, gente, essas são as minhas recomendações para vocês que seguem aí de quarentena. São quatro docs, eu espero que vocês gostem. Até acabei falando de mais uma minissérie, né, que é o Nado Ortodoxa. E por acaso estão todos no Netflix. Eu vi falando que eu vou falar de outras plataformas, né? Um dia eu vou fazer um só sobre HBO também, que tem coisas muito legais, sobre a Amazon, que tem coisas maravilhosas. Mas é que esses documentários, eu fiquei com eles aqui assim no coração. Então, beijo, gente. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu comentário, ativa aí o sininho para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E tudo de bom para você. Até a próxima.